Olá pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem gente? Hoje a gente vai dar mais seis dicas importantes, super importantes pra você analisar um imóvel usado aqui em Portugal seja pra arrendamento ou pra compra E se vocês não viram o vídeo anterior com as primeiras seis dicas vão lá dar uma olhadinha que vocês não vão se arrepender vai valer muito a pena Anota todas elas, são super importantes pra você analisar seu próximo imóvel Isso mesmo, isso aí vai evitar que você tenha dor de cabeça e problemas no bolso Pra quem tá chegando hoje no canal meu nome é Renata O meu é Guilherme Nós somos o canal My Equiplace Nós mostramos as freguesias aqui da Grande Lisboa pra vocês mas também falamos sobre imóveis e arquitetura Hoje o vídeo é sobre imóveis Isso mesmo gente Então vamos lá A primeira dica é Analise a posição solar que estão as janelas, os cômodos do seu imóvel Todo celular tem uma bússola Então liga essa bússola, calibra ela e descubra Por que? Aqui em Portugal a posição solar é muito importante porque o clima aqui é muito mais severo do que no Brasil E o que é importante você saber nessa análise é que a fachada sul aqui em Portugal ela é a melhor É a fachada que pega sol durante o ano todo e ela vai ser confortável tanto no verão quanto no inverno Ao contrário, a fachada norte é a que tem a menor exposição solar Então no inverno ela pode ser muito úmida porque não pega sol direto A fachada nascente tem a exposição solar no período da manhã Solzinho da manhã, uma delícia E a fachada poente pega o sol da tarde E isso pode ser muito quente no verão Então assim, nem tudo vai ser perfeito Mas analise isso para você ver o que você pode aguentar e o que você precisa fazer para amenizar algumas situações se for o caso A segunda dica é Analise todos os revestimentos da casa Então olhe o teto, olhe as paredes A pintura está em ordem? Tem pontos de umidade, de estufamento da pintura? Analise os banheiros e cozinha principalmente Os azulejos estão soltando, estão em ordem Verifique se na cozinha existe revestimento pelo menos em cima da bancada da pia porque isso é muito importante para não ter infiltração nos armários Verifique os banheiros se tem revestimento pelo menos dentro do box, é fundamental E verifique o piso Aqui se usa muito piso de pedra nos apartamentos antigos Aquela cerâmica vermelha E até piso de cortiça O piso de cortiça Ele é bom termicamente Até a questão da umidade Ele não adere muito à umidade Então assim, é um piso bom Mas é antigo É um piso que pode estar desgastado E que pode te trazer problemas Talvez você não consiga conviver com ele Uma dica bacana é que o piso de cortiça Ele é uma ótima base para se instalar um piso flutuante Então, pensa nisso A terceira dica é analise os armários embutidos Que forem ficar na casa ou no apartamento Abra todos eles Verifique as dobradiças Cheire Veja se não tem umidade Dá uma olhada na condição das portas Das divisões internas É muito importante porque é um dos itens que você vai usar muito Na sua nova casa, no seu apartamento A quarta dica é Se você for alugar ou comprar um imóvel que esteja mobiliado E isso é muito comum por aqui Analise essas mobílias Principalmente se for um arrendamento, um aluguel Verifique o estado de todas elas Se elas estão boas Se não estão úmidas Rasgadas Quebradas Enfim Se elas vão te servir E se elas não forem te servir Combina com o senhorio Com o proprietário O que pode ser feito com elas Por quê? Se você tiver que trazer Móveis novos para o ambiente Às vezes a mobília antiga pode atrapalhar Tá gostando dessas dicas? Então deixa um like pra gente Se inscreve no nosso canal Bom, e aí você já analisou tudo isso Mas tem a quinta dica que é super importante Peça o certificado energético do imóvel E leia, analise Porque o certificado energético Ele não só serve para classificar a eficiência energética do imóvel Como também dar dicas do que precisa ser melhorado Então, isso pode te ajudar muito Principalmente se for compra Você já vai saber mais ou menos O quanto você vai gastar Nas melhorias do seu imóvel E pra terminar A sexta dica Analise não só o imóvel por dentro Mas analise também as condições das áreas comuns Analise o prédio por fora Então, o que você tem que observar? Nas áreas comuns internas Verifique a condição da escada Do guarda-corpo Das instalações elétricas e hidráulicas dos medidores Verifique se o interfone funciona Os elevadores Como que eles estão Como é que está a manutenção disso Pergunta Saia para fora do imóvel E verifique a fachada Veja se ela for de azulejo Que também é muito comum E muito lindo Verifique se os azulejos não estão soltando Porque isso pode ser ponto de umidade No seu apartamento depois Verifique outras zonas de umidade Tanto nos halls Como pro lado de fora Fissuras Rachaduras Fique esperto em tudo isso Pergunte Verifique Veja se tem manutenção Se o edifício costuma fazer manutenção Isso também é muito importante Porque isso pode refletir Na área interna Do seu novo apartamento Pessoal, espero que vocês tenham gostado Dessas novas seis dicas Que a gente deu No total foram doze dicas Em dois vídeos Espero que vocês tenham gostado E se tiverem algum amigo Que precisa dessas dicas Compartilhe esse vídeo Isso Passe para todo mundo Que possa precisar Então até o próximo Até mais gente Tchau, tchau Tchau Tchau